A goleada do Criciúma sobre o Fluminense começou aos 3 minutos de jogo com este gol de índio. Ainda no primeiro tempo, Mabilha fez 2 a 0. No começo da etapa final, Mabilha marcou o segundo dele no jogo, era o terceiro do Criciúma. Tupanzinho fez o gol de honra do Fluminense. E no último minuto da partida, Gelásio completou a goleada. Final, Criciúma 4, Fluminense 1.